Ó, meu prefeito! Ó, meu prefeito! Aí, o Abraão, ele é grande aí, ó. Olha o esgoto aí, descendo à vontade aí, ó. Isso porque a gente paga cem reais, tá? De taxa de esgoto aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha como é que desce à vontade aí, ó. Ô, maravilha! Aí, ó. Olha aí, como é que vai pro mar aí, ó. Olha a catiga que tá isso aqui. Olha o turista aí, descendo do barco, aí. Olha isso aí, ó. E a gente paga a taxa de esgoto, hein? Meu Deus do céu, a catiga que tá isso aqui, ó. Aí, ó. Como é que tá isso, ó? Aí, ó. Olha isso aí, ó. Esgoto descendo à vontade aqui na Vila do Abraão. Vila do Abraão, esgoto, a taxa caríssima. Bem caríssima a taxa de esgoto que é tratada aí, ó. Jogando na praia direto e reto aí, ó. É, rapaz. Tamo muito bem mesmo. Ó, prefeito. Eu tô aqui em Freguesia de Santana. E a galera quer um recadinho pra te dar. Aqui o bicho tá pegando, rapaz. Eu já vi já uma jacuatirica, uma onça. Ó, meu prefeito. Isso aqui é piscina? Ai, que delícia. Turistas, podem pular à vontade, porque o meu prefeito, ó, é demais. E o povo tem que dizer o quê? Ó, meu prefeito. Ó, meu prefeito. Eu vou pra mata. Mais esgoto aí, ó. Na principal rua do Abraão, na rua Getúlio Vargas. Ó. O morador, o turista, vem todo mundo pisando no esgoto. Aí, aí, Vanda, aí, ó. Fiz no esgoto aí, Ronaldo, cuidado, aí, ó. Ó. É esgoto, galera, é esgoto. Tchau, tchau, tchau.